Muito bom dia, meus amados amigos intercambistas de todo o Brasil. Estou aqui, eu parado novamente, no meu congestionamento de todas as manhãs na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Eu sou Marcelo Toledo, fundador, diretor de geral da agência MTV Intercâmbios, que há 19 anos, 19 anos, ajuda os brasileiros a realizar o seu sonho de terem uma oportunidade profissional no exterior. Assim como eu tive, eu com 20 anos de idade, eu perdi um grande emprego. Eu era locutor de rádio no interior de São Paulo e o sistema Globo de rádio, a Globo me chamou para trabalhar. Na antiga rádio XFM, aqui de São Paulo, eu passei em todos os testes, exceto no teste de inglês. Aí eu falei, vai, tudo bem, aí o inglês é o problema, vou resolver. Fui para Londres para ficar duas semanas, porque eu tinha emprego garantido aqui na rádio Globo FM de São Paulo. Aí, fiquei dois anos em Londres, me apaixonei pela cidade. Então, eu fui para lá, sem saber falar nada, com pouco dinheiro, sem conhecer inglês, sem conhecer as pessoas. Meu primeiro emprego lá foi de boia fria. Eu catei morango para sobreviver por três meses, morei numa barraca de camping no interior da Inglaterra, e acordava todo dia ouvindo o som do U2, às cinco da manhã, inesquecível. Mas ralei para caramba. Hoje eu proporciono que os meus clientes saiam do Brasil sem passar pelo que eu passei. Você vai sair daqui hoje com passagem aérea enviada pela empresa, visto de trabalho de dois anos, uma moradia legal para caramba, salário direitinho, seguro de vida, assistência médica. Enfim, é isso que eu consigo para os meus clientes. E há 19 anos, com muito orgulho, já conseguimos beneficiar, ajudar mais de 7.500 brasileiros. O vídeo de hoje é sobre resiliência. Sabe o que é resiliência? Resiliência é nunca deixar de tentar, de fazer as coisas. Não desistir faz demais. Tem uma frase que eu acredito, que é o seguinte. Os desistentes nunca vencem, e os vencedores nunca desistem. Eu vou repetir. Os desistentes nunca vencem, e os vencedores nunca desistem. Só que eu tenho alguns clientes que desistem fácil demais. Não é fácil, minha vida. Eu tenho clientes, descritos, que querem tudo. Sabe aquele mamão bem docinho, quer que passa mel em cima, ainda põe açúcar, e dá na boquinha deles, mas tudo mastigadinho assim. Igual a mamãe, passarinho, quando a gente vê isso nos filmes, no ninho de águias, a águia nasce, aí a mamãe águia fica alimentando, fica pondo na boquinha dos passarinhos a comidinha assim, já mastigada. Não, para com isso. Então, tem clientes que desistem fácil demais. Na primeira entrevista não passa, porque fica nervoso. Não é fácil, gente, fazer entrevista em inglês. Não é fácil para mim falar inglês pelo telefone. Pelo Skype facilita, mas quando a pessoa fala o inglês com sotaque árabe, parece que o som da boca dele sai pela garganta, pelo útero, pelo umbigo. É diferente o sotaque. Então, às vezes, os nossos clientes têm problemas nas primeiras entrevistas. Então, mas na quinta entrevista que passa. Mas tem cliente que, logo na primeira entrevista, viu a dificuldade, já quer desistir. Desiste fácil demais. Então, se você é do tipo de pessoa que desiste fácil demais, qualquer ventinho te derruba, não me contrate. Porque aqui é a coisa que o bicho pega. Aqui é para pessoas especiais, resilientes, fortes, que têm sonhos, metas e objetivos. E nada vai tirar desse caminho, desse rumo. Se você for assim, eu sou a pessoa certa na sua vida para te assessorar nessa área profissional. Agora, se você quiser minhoquinha na tua boquinha, tudo mastigadinho, quer que eu faça entrevista por você, meu amigo, vai ver Sessão da Tarde, vai ver o filme Lagoa Azul de novo, pela centésima vez, passando na TV Globo, e você comendo pipoca. Aqui é tua mamãe te trazendo pipoca e conta na sua boca. Então, aqui, a palavra desse vídeo é resiliência. Uma palavra pouco falada, é verdade, mas tem um significado muito forte. Vou repetir aquela frase, tá? Que vou deixar aqui para encerrar esse vídeo. Os desistentes nunca vencem. E os vencedores nunca desistem. Se você achou legal esse vídeo, mande aí para os seus coleguinhas. E até a próxima gravação. Boa sexta-feira! Tchau!